Olá, eu me chamo Dione Carlos, sou dramaturga, atriz e estou aqui hoje a convite da Biblioteca Mário de Andrade para que a gente faça uma reflexão sobre dramaturgia negra. Quando pensamos em dramaturgia negra, precisamos fazer um exercício de imaginação e nos transportarmos a cerca de 6, 7 mil anos atrás até o antigo Egito, na África, onde algumas manifestações artísticas, algumas encenações já eram realizadas. A gente tem, por exemplo, os mistérios osiríacos, onde a narrativa da morte e renascimento do deus Osíris era contada e encenada, inclusive com alguns elementos que a gente ainda encontra hoje no teatro que a gente realiza. Você tinha cenas com títulos, personagens, descrição desses personagens, você tinha a figura de um diretor de cena que determinava os movimentos que deveriam ser efetuados, os acessórios que deveriam ser usados, ou seja, você tinha já uma espécie de roteiro de ações já acontecendo ali naquele momento, naquele local. O professor historiador João Rufino dos Santos traça um paralelo muito interessante, por exemplo, entre o culto do boi ápice e o boi bumbá aqui no Brasil, que no Brasil possui vários nomes, boizinho, boi de mamão e outros nomes. Nesse paralelo, ele reflete sobre como o drama do negro, que ele chama do drama do negro, se manteve vivo, ativo, através dos séculos. Eu acho que esse paralelo que ele traça é muito importante para a gente, para refletir sobre as influências e as heranças que a gente recebe quando pensa em dramaturgia negra. A dramaturgia negra, ela está muito conectada, muito mesclada a essa diáspora negra. Ela é uma espécie de luta contra o tempo, contra o apagamento que foi promovido. Então, quando a gente fala em dramaturgia negra, a gente está falando realmente de milênios, de uma influência de milênios. Porque se a gente tem o teatro, como a gente conhece, como a gente geralmente estuda durante as nossas formações nas escolas de teatro, nas faculdades, que fala e que dá um enfoque muito grande no teatro grego, a gente também tem essas influências que vem desse teatro no Antigo Egito. Então, acho que é importante refletir sobre isso, sobre essa dramaturgia negra, que tem essa influência, que tem essa riqueza, essa pluriversidade de influências. O professor João Fino dos Santos também enfatiza um aspecto que eu acho bem importante para a gente pensar a dramaturgia negra, que é o seguinte. Nesses dramas populares, conforme ele chama as manifestações populares, você tinha narrativas que falavam de pobres, que falavam de afro-brasileiros, que falavam de indígenas e, conforme ele mesmo diz, de caboclos. E que eram efetivamente interpretadas, reencenadas por essas corpas. Eu acho que esse é um aspecto bem importante que ele traz. porque aí você tinha um encontro dos dramas, das narrativas, com as representações feitas a partir de corpas que efetivamente viviam aquela experiência, que viviam aquelas narrativas. No século XV, quando os jesuítas chegam no Brasil, em 1564, é importante também pensar que já já aconteciam manifestações aqui, nesse local, os povos originários, eles já tinham uma série de formas de manifestação artística. E aí a gente está falando de pinturas corporais, né? A gente está falando de danças, de cantos, ou seja, eles encontraram um terreno muito fértil de manifestação artística nesse local. Como a missão deles era evangelizar, catequizar, uma espécie de apoio, de base muito importante para toda a colonização e toda a invasão ocorrida depois, eles começaram a trabalhar o teatro com esses povos originários, com os indígenas. começaram a trabalhar a partir dos altos, né? A gente tem, por exemplo, o alto de Santiago e o alto de São Lourenço, que é super conhecido. Eram peças faladas em tupi, em português, às vezes em espanhol, em latim, eram peças poliglotas e que demonizavam os deuses desses povos utilizando a dramaturgia. Então, você tem, de repente, um povo que recebe outro, que é catequizado a partir do teatro, que o teatro é, sim, tem um aspecto civilizador, principalmente nesse momento histórico, e que encontra um terreno fértil de corpos que já performavam, que já realizavam representações artísticas, que tinham aptidão para isso. No século XVIII, já com a presença negra nesse país, com a escravidão, o que acontece é que a gente tem um teatro feito por pessoas de classes mais pobres, mais desfavorecidas. Então, você tem uma presença massiva de negros, de afroindígenas e de indígenas na cena. Os homens eram os únicos autorizados a interpretar. Então, a gente tinha a figura do que eles chamavam de travestis, porque quando havia uma personagem feminina, os homens precisavam se travestir, se vestir de mulher. Então, eram conhecidos como travestis. O teatro era visto como um lugar profano, onde somente, realmente, as corpas marginalizadas podiam atuar. Mas havia um circuito grande dessas representações, dessas encenações, dessas peças de teatro em Salvador, Diamantina e Rio de Janeiro. Então, você teve, por exemplo, ainda no século XVIII, a companhia do Padre Ventura, que era negro e que chegou a montar Molière, Voltaire e com um elenco majoritariamente negro. Tinha um aspecto nessas representações que era, esses atores, eles geralmente pintavam a mão e o rosto de branco. Às vezes, pintavam o rosto de vermelho também, para poder se apresentar em cena. Esse é um aspecto até difícil de imaginar, porque é de uma violência simbólica muito grande. Mas isso faz parte da nossa história e a gente precisa confrontar essas sombras, esses fantasmas e essa violência, porque, de alguma forma, ela ainda é perpetuada. Tem um dado histórico também que eu acho importante trazer, é que a primeira companhia internacional fundada, formada por brasileiros surge em 1880 em Lagos, na Nigéria. Um grupo de escravizados brasileiros libertos, os retornados, fundam a Brazilian Dramatic Company. Eu acho que esse é um dado histórico interessante, para a gente também refletir sobre alguns apagamentos. No século 19, a família real vem para o Brasil, em 1808, e isso implica numa série de ações para fazer o que eles chamam de uma espécie de modernização do país, mas também para receber essa corte real, mas também para repensar esse teatro que era feito até então, com uma presença majoritariamente negra. Então da segunda metade do século 19 até as duas primeiras décadas do século 20, realmente essa presença negra no teatro diminui até ficar completamente escassa. E a gente também lida com esse apagamento. Essa contribuição dessas corpos, dessas presenças, raramente são citadas, pesquisadas e oferecidas, trazidas para a gente durante as nossas formações. No século 19, os dramaturgos, homens brancos, decidem abrasileirar o teatro, tocando em questões do país, como a escravidão, por exemplo. Não é que eles deixam de olhar para isto. Porém, ainda com um olhar que representa, que traz para a representação uma espécie de olhar desfigurado, do desumanizador dessa corpa negra. Então você tem três representações que se repetem em várias peças, que eram três tipos básicos. Você tinha o negro ruim, o escravizado fiel e o negro bom. O negro ruim era o negro revoltado, o negro insurgente. Esses personagens não tinham nenhum tipo de subjetividade ou mesmo de humanidade. Eles estavam completamente condicionados e submetidos à escravidão e reagiam a essa condição. Era isso. Mesmo, por exemplo, uma obra como O Cigano, do Martins Pena, que traz personagens negros, incorre nessa atitude. Já em duas obras do José de Alencar, que é O Demônio Familiar e a Mãe, a gente tem personagens negros que atuam como protagonistas, que são personagens principais na trama. Apesar disso, no caso do Paulo Leiró, por exemplo, com Sangue Limpo e do França Júnior, que escreveu uma peça chamada Direito por Linhas Tortas, você vê surgir um novo tipo que também vai ser repetido à exaustão em outras dramaturgias, que é a da mulata e do mulato. A gente tem o Arthur Azevedo, que escreve uma peça chamada O Escravocrata, que vai muito na contramão de tudo isso que citei anteriormente, que cria personagens negras que estão fora desse modelo usual. A gente tem também uma peça chamada Calabar, que é do Agrário de Menezes, e tem também uma peça do Castro Alves, chamada Gonzaga ou A Revolução de Minas, que também traz negros em outros papéis, desempenhando outros papéis. Em 1833, estreia a primeira companhia de teatro brasileira aqui, que é dirigida por João Caetano, seguindo esses moldes do que eles chamam dessa modernização, mais aliada a um teatro europeu. Eles montam, por exemplo, uma peça chamada O Príncipe da Liberdade ou A Independência da Escócia. Então, acho que isso já diz muito sobre que tipo de projeto eles tinham para esse país, para o Brasil, quando a gente fala em teatro. No final do século 19, surge o teatro de revista, que era um gênero teatral que misturava dança, paródia, caricatura, comicidade, música, e que contou com uma presença e uma contribuição muito importante de corpos negros. Então, a gente teve no Brasil algumas companhias de teatro de revistas negras. Havia, inclusive, uma influência musical negra muito forte do machiste, do samba. A gente tinha a presença, pensando na dança, das bailarinas conhecidas como Black Girls. A gente tinha figuras como Pixinguinha, atuando nesse teatro de revista negro. O Benjamim de Oliveira, atuando, o primeiro palhaço negro do Brasil. Sebastião Prata, grande hotelo, que entra com 11 anos de idade numa dessas companhias. Então, assim, do final do século 19 até a década de 50 do século 20, esses teatros de revista negros foram muito ativos. A gente tinha algumas companhias que a gente pode citar agora, como, por exemplo, a Companhia Negra de Revistas, que era a maior delas, que foi criada por um músico chamado De Chocolat, o João Cândido Ferreira. Você tinha a Companhia Bataclan Negra, a Companhia Mulata Brasileira, mas a mais célebre, sem dúvida, era a Companhia Negra de Revistas, que era tocada pelo De Chocolat. Há, inclusive, uma tese de doutorado que eu acho bacana indicar aqui, que foi escrita pela Daisy de Brito, em que ela aborda, ela reflete sobre o encontro do grande hotelo com a Josefine Baker, chamada Casamento de Preto, um estudo a respeito desse encontro e também que traz esse universo das companhias de teatro negras. A dramaturgia das companhias, dos teatros de revista, elas não traziam uma narrativa linear, geralmente eram quadros que eram apresentados, eram quadros não necessariamente interligados no lugar de cenas. Então, tinha mais uma espécie de roteiro, uma organização cênica ali do que seria apresentado. Eu acho que o teatro de revista negro, ele é muito importante e ele contribui muito para que a gente entenda que, na verdade, as corpas negras e o negro, a dramaturgia negra nunca esteve ausente. Ela foi apagada. Isso é muito importante para a gente pensar. No Brasil, nós tivemos uma figura muito importante para a dramaturgia negra, que é o Abdias do Nascimento, que funda o Teatro Experimental do Negro no dia 13 de outubro de 1944, que tinha uma preocupação que visava trazer para a cena corpas negras, presenças negras, narrativas negras, com um olhar humanizado, um olhar que honrasse as contribuições históricas, culturais dessas corpas. Durante a fundação do Teatro Experimental do Negro, eles buscam, por dramaturgias, que pudessem desempenhar esse papel de trazer para a cena figuras retratadas dessa maneira. Representadas dessa maneira. Mas ele não encontra. Diante disso, ele faz um convite a Eugene O'Neill, que é um dramaturgo norte-americano, autor de uma peça chamada Imperador Jones, que traz uma figura assim, que traz uma narrativa assim, com um olhar humanizador, um olhar humano, um olhar com subjetividade, de figuras construídas com complexidade, mas com poder de ação. Ele consegue a autorização desse autor norte-americano, inclusive Eugene O'Neill escreve uma carta belíssima do seu leito de morte, autorizando a encenação desse texto. A peça estreia em 1945, dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O personagem principal é interpretado pelo Agnaldo Camargo, que foi um grande ator dentro do Teatro Experimental do Negro e tem uma contribuição muito importante para a história da dramaturgia negra, do Teatro Negro. Essa peça recebe excelentes críticas. E, a partir daí, eles entendem que precisam convidar dramaturgos que escrevam especialmente para a companhia. Então, logo depois do Imperador Jones, eles montam uma peça do Lúcio Cardoso, chamada O Filho Pródigo. Na sequência, a gente tem Aruanda, que é escrito pelo Joaquim Ribeiro, e Filhos de Santo, que é escrito por José de Moraes Pinho. O próprio Abdias do Nascimento escreve uma peça, que também é encenada no Teatro Municipal, chamada Sortilégio. Essa peça também recebe excelentes críticas. Em 1961, o Abdias também publica uma coletânea de textos dramatúrgicos que traz esse protagonismo negro. Então, Drama para Negros e Prólogo para Brancos é essa obra que traz, por exemplo, a contribuição do texto O Anjo Negro, escrito pelo Nelson Rodrigues, a convite do Abdias do Nascimento, especialmente para o Teatro Experimental do Negro. A companhia funciona de 1944 a 1968. Eu acho que tem um dado aqui, que é muito recorrente na história da dramaturgia negra, do teatro negro, que é o fato de que a cada governo ditatorial, os primeiros perseguidos, os primeiros censurados e impedidos de atuarem, eram os negros. Isso aconteceu na ditadura Vargas, isso aconteceu na ditadura militar. E no caso do Abdias, ele sofre uma perseguição implacável da ditadura militar, se exila nos Estados Unidos. Então, em 1968, o Teatro Experimental do Negro para com as suas atividades. O Teatro Experimental do Negro tinha uma visão muito ampla do que seria uma prática teatral, porque eles recebiam, às vezes, pessoas que precisavam fazer um processo de letramento, pessoas que chegavam sem saber ler e escrever, pessoas de várias classes sociais, você tinha porteiros, faxineiras. Então, tinha um trabalho, uma visão muito ampla, que não era só voltada para aquele exercício de investigação estética, mas também um trabalho importante, social, comunitário e que revelou muitos talentos. Você tem Ruth de Souza e Lea Garcia como expoentes dentro desse grupo, quando a gente pensa em interpretação. E alguns ex-participantes do Teatro Experimental do Negro, depois também fundaram suas companhias, com suas linhas de pesquisa. A gente tem o Grupo dos Novos, liderado pelo Haroldo Costa. Esse grupo muda de nome, ele vira o Teatro Folclórico Brasileiro, depois o Balé Brasiliana. Você tem o Teatro Popular Brasileiro, que é fundado pelo ator Solano Trindade, o grande poeta, a família Trindade, dona Raquel Trindade. Essa família também que contribuiu e contribui tanto para as manifestações artísticas negras. Você tem o balé folclórico Mercedes Batista, que é fundado pela bailarina-coreógrafa Mercedes Batista. Mercedes que foi objeto de representação do grupo Emu do Rio de Janeiro, com um texto escrito pela dramaturga Sol Miranda. Sol Miranda que também integra hoje uma coletânea, e também pensando nesse drama para negros e prólogo para brancos, publicado pelo Abdias Nascimento, ela também que integra uma coletânea, na qual eu também estou, que é o Dramaturgia Negra, que foi publicado pela Funarte. Então a gente tem, a partir do Teatro Mental do Negro, uma profusão de outras companhias, pensando e encenando e refletindo sobre essa questão da dramaturgia negra. A história da dramaturgia negra está muito ligada à história da militância negra. Então a gente tem a figura de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Tereza Santos, que escreveu uma dramaturgia como E Agora Falamos Nós, que é muito importante. Essas figuras são pensadoras e artistas, mulheres que refletiram sobre as muitas formas de representação dessa corpa negra e sobre as quais a gente deve se debruçar. A gente tem, por exemplo, pensando em algumas referências que estão aqui e com as quais a gente deve sim travar um diálogo constante com figuras como Leda Maria Martins, que escreve uma obra fundamental como A Cena em Sombras, que reflete sobre dramaturgia negra brasileira, mas também dramaturgia negra norte-americana, que escreve também afrografias da memória. Uma mulher que reflete sobre a dramaturgia a partir de uma experiência brasileira. Nós temos o João Rufino dos Santos, que eu citei no começo, historiador, pesquisador. Nomes como Ivanita Vares Lima, da Federal da Bahia. A Miriam Garcia Mendes, que é fundamental, que escreve também sobre essa representação da corpa negra. O Antônio Marcos Alexandre, que escreve um livro sobre o teatro negro no Brasil e em Cuba. Nós temos jovens críticos, críticas que estão pensando essa representação, jovens como Soraya Martins, Guilherme Diniz, Judson Cabral. São pessoas que vêm refletindo sobre as produções que estão acontecendo agora, sobre produções que já aconteceram. Então, tem um trabalho aí de um resgate de memória, mas também de um reconhecimento do que vem sendo feito agora, de uma reflexão sobre o que vem sendo feito agora. A gente tem aqui em São Paulo uma figura como o Saloma Salomão, que é um multiartista que também escreve, reflete, acompanha esse cenário, que vem registrando através dos seus textos, de suas reflexões, o que vem sendo feito aqui. E nós temos muitos nomes de muitos dramaturgos, dramaturgas e coletivos que são fundamentais para esse caleidoscópio que é a dramaturgia negra. Porque quando a gente fala dramaturgia negra, a gente está falando de dramaturgias. Eu costumo dizer que se a dramaturgia significa o ofício de criar a ação, a dramaturgia negra é o ofício de criar a ação de uma espécie de prospecção, de resgate de uma memória, mas também de uma forma pluriversal de enxergar as presenças no mundo. Eu acho que quando a gente se debruça sobre uma dramaturgia negra, sobre literaturas indígenas, por exemplo, a gente imediatamente é lançado numa visão de mundo múltipla e que te ajuda a pensar de uma maneira expandida. Penso também nas obras da artista plástica Rosana Paulino, quando penso em dramaturgia negra, porque nas obras dela, nas obras plásticas dela, a gente tem essa figura do bordado que tenta reconstruir essas memórias, que reconstrói narrativas. Mas eu acho que esse é um pouco o papel da dramaturgia negra. Dito isso, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu quero agradecer o convite da Biblioteca Mário de Andrade, agradecer a companhia de vocês, e eu espero ter contribuído um pouco com algumas referências, que para mim são muito importantes, e que a gente possa atravessar esse momento da pandemia, que a gente possa se olhar, que a gente possa se ouvir, além de se ver. E que esse momento que a gente está atravessando nos ajude a refletir sobre os caminhos que a gente percorreu até agora, e quais caminhos a gente quer construir, quais clareiras a gente quer abrir, que tipo de floresta a gente quer que exista nesse mundo, para que a gente conviva, para que a gente coabite. Eu acho que coabitar é uma palavra importante. E que bons ventos nos guiem. Obrigada.